Hoje nós vamos falar sobre o transtorno bipolar, uma oportunidade para saber um pouco mais a respeito deste tema e tirar algumas dúvidas com uma especialista no assunto. Por isso eu vou conversar com a doutora Juliana Ruas. O que é o transtorno bipolar, doutora? É aquela pessoa que acaba mudando de opinião o tempo todo? Não. Muitas vezes, na verdade a maior parte das vezes, as pessoas acham que o bipolar acaba brincando. Sempre tem essa brincadeira, ah, fulano é bipolar, ciclano é bipolar, por que muda de opinião, por que muda de temperamento? Mas não é isso. Mudar de opinião e mudar de temperamento faz parte da personalidade da pessoa. O transtorno bipolar vai muito além disso. Ela é uma doença que cursa com dois polos, por isso que chama bipolar. Ele cursa com o polo de euforia, onde o paciente fica em extrema hiperatividade, feliz demais, um ganho de energia mais elevado, uma autoestima mais inflada, uma loquacidade em comum, que é falar mais que o normal. E também ele, depois o outro polo que é a depressão, que é de fato uma depressão. E aí ele, todo bipolar, ele funciona como uma montanha russa. E aí ele tem esses dois polos. Todo paciente com o transtorno, ele acaba apresentando os mesmos sintomas? Como é que funciona isso? Não. Existem bipolares e bipolares. E nem sempre os bipolares são igual, os clássicos dos livros. A gente, na realidade, a gente depara com vários tipos de bipolar e nem todos têm aqueles critérios que são descritos nos livros. Tem bipolar que fica mais na fase de mania, de euforia, que fica sempre com aquela autoestima inflada, como eu disse. Fica o tempo todo em hiperatividade. Gosta de usar cores mais extravagantes. Gosta de... Ele é muito... Todo bipolar é muito inteligente. Ele manipula muito bem, articula muito bem. E tem a fase também de hipomania. Tem bipolar que cursa só com a hipomania, que é uma mania muito branda, que às vezes passa despercebida ao longo da vida, como se fosse característica daquela pessoa e não é. E tem também a fase depressiva. Bom, a senhora citou a respeito das fases de um bipolar, doutora Juliana. É possível ter duas fases ao mesmo tempo? É possível. A gente chama de episódio misto. É a fase mais angústia... Que causa mais angústia para o paciente. Nessa fase, a pessoa, ao mesmo tempo que tem uma energia muito aumentada, de repente ele só quer ficar deitado na cama e tem ideação suicida, né? E é uma fase, assim, triste para o paciente. Ele cursa com as duas fases ao mesmo tempo. Doutora Juliana, no começo da sua fala, a senhora falou a respeito dessa situação que as pessoas confundem uma pessoa bipolar. Então, talvez não seria tão fácil diagnosticar. Aliás, para vocês que são profissionais, de certa forma, tem uma facilidade. Mas para as pessoas que são leigas no assunto, não. Não é tão fácil diagnosticar um bipolar. Ô Elvis, para ser sincero, até para o próprio profissional... É difícil também? É difícil. Por quê? O bipolar só vai buscar ajuda na fase depressiva. E aí, ele chega no seu consultório e na fase depressiva, se você faz uma consulta rápida e não investiga o histórico, não investiga, assim, com detalhe, com carinho e com dedicação, como que cursou antes dessa depressão, você acaba diagnosticando como uma depressão mesmo. E não a depressão bipolar. E alguns antidepressivos, eles induzem a fase de mania. E aí, de repente, o paciente fica feliz demais e entra para a fase de euforia. Além disso, tem um grande desafio que o TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o hiperativo impulsivo, ele é muito parecido com o bipolar, no sentido de começar as coisas e não terminar, de ser muito impulsivo, de ter vários projetos ao mesmo tempo, de querer as coisas e depois que conseguir, não quer mais. E isso é muito parecido, o hiperativo impulsivo do bipolar. Então, é um desafio para a psiquiatria o diagnóstico do bipolar. Mas, uma vez feito corretamente, aí o paciente tem grandes vantagens sobre isso. Pois é. E quais são as características principais da fase de mania, hipomania e depressão? Como eu disse, a fase de mania tem uma... O paciente fica hiperativo, fica falante, né? Aí, também tem na fase de mania as comorbidades, assim, o paciente pode envolver em várias compras desenfreadas acima do seu orçamento, ele pode envolver em vários relacionamentos amorosos, porque o libido fica muito aumentado, tem o abuso de álcool e droga, então, assim, paciente com álcool e droga tem que investigar bipolar. E a mania é tudo aquilo que eu falei da... a hipomania é tudo aquilo que eu falei, mas como uma mania leve, que passa na maioria das vezes despercebida. E a depressão é como se fosse uma depressão mesmo, como aquela que todo mundo conhece. O bipolar, doutora Juliana, ele é igual à esquizofrenia ou existe uma diferença muito grande? Existe. A esquizofrenia, ela hoje é como se fosse o câncer da psiquiatria, né? É uma doença muito cruel e ela rompe muito rápido com a realidade. Não que o bipolar não possa começar assim também, porque começa, pode começar. E também temos o bipolar com fase de mania, com surto psicótico, que tem delírios de grandeza, né? De que tem poder, de que Deus mandou ele vir aqui. Por isso que tem bipolares e bipolares. Mas a esquizofrenia, ele não... O que tem de parecido é que o bipolar e a esquizofrenia não tem cura, infelizmente. A gente tenta trazer mais próximo da realidade. E o esquizofrênico dificilmente volta à realidade. Já o bipolar com tratamento ideal, a gente tenta manter uma linha bem próximo do que é real. Bom, a senhora falou a respeito do bipolar, que é uma doença, né? E que ela, infelizmente, não tem cura. Mas qual que seria a causa dessa doença? Não se sabe ainda a causa exata do bipolar. Mas, assim, queria dizer que não só no bipolar, mas tudo hoje na nossa vida, 50% é genético, 50% é o ambiente que a gente vive. Isso é bom pra todos ficarem atentos. Até o ambiente conspira pra isso? Conspira. Isso na psiquiatria em geral, né? Mas, assim, tem o fator genético. Se você, se sua mãe ou seu pai tem bipolar, é bipolar, o avô, você tem que ficar bem maiores. As chances são grandes. As chances são bem maiores. Doutora, tem uma pergunta aqui, que inclusive, mais ou menos uns 3 telespectadores fizeram essa mesma pergunta. E eu queria saber disso, senhora, o seguinte, eles perguntam se todo mundo que toma o medicamento, quetiapina, esse mesmo o nome desse medicamento, quetiapina, trata-se de uma pessoa bipolar? Bom, eu acho que eu já sei porquê dessa pergunta, mas é porque quero pedir pra todos que estiverem ouvindo, não lê bulas de medicamentos, porque muitas vezes a gente usa o medicamento com base em estudos. A quetiapina é um dos tratamentos do bipolar. Mas eu já fiz, por exemplo, já apresentei em congresso, um trabalho sobre transtorno explosivo intermitente, em que a pessoa explode, ela tem um momento de ira, a sua reação é desproporcional ao evento, né? Não tem controle dos impulsos. E o medicamento principal pra isso é a quetiapina. Hoje eu uso quetiapina pra transtorno do sono, pra irritabilidade, pra ciúme patológico, pra impulsividade. E nada disso tá na bula. Então, e também depende da dose. Então, hoje em dia, o ideal é você seguir a recomendação do seu médico e tirar as dúvidas com o seu médico, sem ler as bulas, pra poder não atrapalhar o tratamento. Então, tá respondido. Nem todo mundo que faz uso é bipolar. Não, não. Agora, existe criança bipolar, doutora Juliana? Existe. Existe e o diagnóstico é difícil e tem que ser acompanhado, né? Mas, normalmente, assim, os sintomas aparecem no adulto jovem. Mas existe, sim, a criança bipolar, mas nem sempre é medicado, nem sempre é necessário medicar, mas é necessário um acompanhamento rigoroso com o psiquiatra. Doutor Samir, eu noto que a doutora Juliana, ela chegou com uma, deu um up, né, na área da psiquiatria aqui em Choflotone, chegou com muita vontade, não desmerecendo, sem faltar o respeito com os outros profissionais da área, mas a gente tá vendo aí essa diferença, até mesmo no atendimento, nas explicações a respeito das doenças pertinentes à área de atuação dela. A Juliana chegou, saiu da escola há poucos anos, né, então ela tem, assim, um atendimento mais modernizado, vamos dizer assim, pela própria idade, pela própria geração, essa nova geração. Nós, que temos uma geração mais antiga, nós temos, tivemos outro tipo de formação profissional, que eles vêm atualizando, hoje o jovem, você sabe, ele nasce já com toda a capacidade de mexer com computadores, de informática, que nós tivemos que nos adaptar e aprender a mexer com essas máquinas que parece que eles já sabem, já nascem.